O mundo inteiro se manifesta em uma luta antirracista, mas para a população preta nossas vidas sempre importaram. Estamos cansados de lamentar a perda de nosso povo todos os dias. O racismo o mata. Nós sempre dizemos isso. O racismo o mata. Mas a maioria da população continua não a enxergando. O racismo o mata. A população branca precisa entender o seu papel fundamental na luta antirracista. Esta luta não é só da população preta. Para assim conseguirmos continuar respirando. Mesmo com dor, mas continuar respirando. Respirando pela minha cor. Respirando na fé por Dandara, por Acutirene, por Marielle. Respirando pela esperança no combate do relacionamento abusivo. Respirando pela compaixão na eliminação do seu ódio. Respirando pela justiça, pela verdade. Pelo valor das mulheres negras. Pelo valor das vidas negras. A violência não vai conseguir nos calar. A omissão também é violência. Vou respirar. Vou lutar. Vou respirar por todas nós. O racismo o mata. O racismo o mata. O racismo o mata.